Música Foi aberta ontem a semana estadual de prevenção e combate à hipertensão. E para falar sobre a doença, nós convidamos o cardiologista Francisco Aguiar. Nós vamos conversar também aí, dado o contexto do nosso programa hoje, sobre sinais que o paciente pode dar antes de sofrer um infarto e como prevenir. Seja bem-vindo, doutor. Chega um pouquinho mais pra cá, mais pertinho. Aê, muito bem. Então, deixa eu começar logo com essa pergunta aqui. O que a gente chama de infarto fulminante? Qual a diferença? Bom, boa tarde, Gisael. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer estar de volta aqui no seu programa. E o que a gente chama de infarto fulminante é o que a gente chama na medicina, na cardiologia, de morte súbita. A morte súbita é aquela morte que acontece em menos de 24 horas do início dos sintomas. Então, você começou a se sentir mal, uma falta de ar, uma dor no peito, e em menos de 24 horas, evoluir para óbito, a gente chama de morte súbita ou de infarto fulminante. Essa morte súbita tem vários outros motivos, outros fatores que podem levar à morte súbita. Uma arritmia cardíaca pode levar à morte súbita. Um problema cerebral, como um aneurismo cerebral que se rompe, pode levar à morte súbita. A insuficiência cardíaca pode, tem vários casos de morte súbita. E eu queria só aproveitar para dizer que essa semana de hipertensão, ela não é só estadual, ela é nacional. Então, nós estamos na semana de combate à hipertensão. Acontecem eventos no país inteiro durante essa semana. Inclusive, no final, vou falar de um evento que nós iremos promover aqui em São Luís no final dessa semana. Eu queria também aproveitar a tua fala, Francisco, para pontuar o seguinte, que para não parecer que a gente está tratando desse assunto em face da partida do Gerson, a gente já estava com essa pauta marcada já desde ontem, justamente em razão da semana de prevenção e combate à hipertensão. Então, de qualquer modo, a gente estaria falando a respeito desse assunto hoje aqui, mas aproveitar para falar a respeito de prevenção também, dar sinais, o que a gente pode fazer para... É possível evitar a morte súbita? Sim, essa questão da prevenção cardiovascular, ela é parte de um princípio. Cada pessoa, ela tem um risco maior ou menor de ter um problema cardiovascular. As doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam. Em torno de 30% das mortes no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, são por doença cardiovascular. Infarto, insuficiência cardíaca, arritmias, AVC, que você acabou de comentar, o acidente vascular cerebral. E cada pessoa carrega em si um risco maior ou menor de ter um problema desse. Então, o que a medicina, o que os médicos tentam fazer? Determinar o seu risco. Então, qual o risco de Gêisael ter um infarto no futuro? Então, eu digo para você, seu risco é menor, é pequeno, então você pode ficar tranquilo com relação a isso, ou você tem um risco muito alto. Então, a gente vai ter que correr atrás de diminuir esse risco. Para você, isso é determinado a partir de quê? A partir de... tem a ver com o histórico familiar? Vários fatores, exatamente. Vários fatores. Um dele é a história familiar. Outra coisa é algum diagnóstico de algum predisponente para doença cardiovascular que você já tenha, como, por exemplo, diabetes. Diabetes é um grande preditor de doença cardiovascular. A hipertensão, que é o nosso trabalho dessa semana, é outro fator que leva à doença cardiovascular. Colesterol alto é muito importante. Estresse. Então... A rotina de vida, eu já ia perguntar. A rotina de vida, né? O estresse é um fator extremamente importante para desenvolver doença cardiovascular. Então, às vezes você tem uma pessoa que ela até não tem muito risco. Ela não é diabética, ela faz atividade física, ela está magra, mas ela está passando por um momento muito estressante e isso pode levar ela até a ter um infarto. Aí eu te pergunto o seguinte, nesse caso, não dá para ter uma receita de bolo. Ah, todo mundo se fizer isso aqui, não. Não. Cada um tem que ter um cuidado diferente. Exatamente. O tratamento é bem individualizado. Lógico que a gente tenta fazer receitas de bolo, né? De uma forma geral, para orientar os cardiologistas. Algo que é o genérico para todo mundo. Para orientar os clínicos. Porque tem coisas que não tem de onde fugir. Então, se você fazer atividade física, você vai diminuir o teu risco. É tipo o basicão, né? É o básico. Esse é o básico. Alimentação. Alimentação. Evitar sal, evitar açúcar, evitar gordura, evitar excesso de calorias. Então, não adianta você dizer, agora eu estou comendo só arroz integral. Aí come um prato de arroz integral, seis, sete colheres de arroz integral. Vou submetido em açúcar pelo adocejo. Aí, taca o adocejo ali. Então, tem que ter muito bom senso. Então, na dieta, atividade física, cigarro, felizmente a gente reduziu muito o uso de cigarro. Hoje em dia a gente quase não vê ninguém fumando mais. São Luís é destaque nisso, né? Eu estava vendo uns dados aí. Impressionante. São Luís é destaque na redução de... De uso de tabagismo. O Sul e Sudeste a gente ainda vê bastante. Mas diminuiu. De uma forma geral, diminuiu muito o cigarro. E com essas... Para você ter uma ideia do tanto que isso é importante, se você conseguir tomar todas essas medidas básicas de prevenção de doença cardiovascular, se consegue reduzir em até 80% o teu risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma doença cardiovascular, uma morte súbita, por exemplo. Altíssimo percentual. Reduz em 80%. Então aquela pessoa que está sedentária, que está gorda, que está fumando, que está bebendo a bebida alcoólica exageradamente, essa pessoa, o risco dela, comparado a uma pessoa que não faz nada disso, que faz exatamente o contrário, o risco dela é 80% maior. Altíssimo. Mas vamos lá. A gente está falando aqui de algumas coisas básicas, como alimentação, como rotina, uma rotina de vida mais saudável, com exercícios e tal. Mas não dá para ser do zero e logo para 10 não, porque aí o risco também é grande. Claro, claro. Atividade física, para quem está sedentário, quem está muito parado, a atividade física a gente recomenda que comece devagar. Você não vai querer no primeiro dia já correr a litorânea da Praça do Pescador até o final e voltar, você não vai chegar nem na metade. E vai passar mal, vai chegar no hospital, vai chegar no hospital. E é bom fazer os exames também antes, né? Então, convém fazer uma avaliação, um check-up antes, ver se... você está podendo, ver se você não tem aí um problema, quem você ainda não saiba. E depois dessa avaliação, está liberado pelo médico, lógico, hoje em dia a gente tem muitos educadores físicos que sabem disso, que trabalham muito bem isso, fisioterapeutas. E eles orientam, olha, vamos começar, vai fazer uma caminhada de 10 minutos, 15 minutos, ficou bem, não sentiu nada, dá para ir mais um pouquinho. No segundo dia se faz 20 minutos, daqui a pouco você está fazendo 30 minutos, está fazendo uma hora, daqui a pouco está correndo. Doutor Francisco, o senhor falou que ia dar um recado no final, eu quero saber o que que é. Então, o nosso recado é o seguinte, eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nossa Regional Maranhão, a entidade da qual eu sou vice-diretor, vice-presidente e diretor científico no momento, nesse bienio. E a gente vai fazer uma atividade em comemoração a essa semana de prevenção, de combate à hipertensão, de prevenção e combate à hipertensão, que vai acontecer no shopping Rio Anil, no sábado, dia 27, durante todo o dia, a partir das 10 da manhã, vai ter lá o nosso lugar lá no shopping, onde vai ter sendo feito aferição da pressão arterial, peso, altura, cálculo do JMC e dúvidas, né, a população, né, sempre tem dúvidas, quer perguntar, quer perguntar sobre sal, quer perguntar sobre alguns alimentos, quer perguntar sobre remédio, se todo hipertenso tem que tomar remédio ou não. Então, a gente vai estar lá no sábado, shopping Rio Anil, a partir das 10 horas, nesse evento de combate e prevenção da hipertensão arterial. Te agradeço a participação aqui com a gente, sempre vamos conversar a respeito desse assunto. Muito obrigado pelo espaço que você cede pra gente. Tchau.